uma atmosfera totalmente dinâmica e variada ao longo dessa quarta, quinta e sexta com uma alternância entre chuva, trovoada, temporais localizados e momentos de melhora onde o sol aparece e acaba até marcando presença por bons intervalos então tem um pouco de tudo eu estava observando agora aqui no horizonte teve uma pancada de chuva forte agora para mim aqui no interior de Guatambu aí eu observei o céu e daí já limpou e bem no horizonte tem aqueles relâmpagos então assim, não tem jeito, é um pouco de tudo mesmo momentos de chuva, trovoada, momentos de tempo seco com sol e algumas nuvens principalmente para quem está no sudoeste do Paraná oeste e no máximo meio oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul nessas áreas é um pouco de tudo hora, chuva, trovoada, hora, momentos de sol está chovendo numa determinada cidade, numa área próxima à vizinha não chove e assim vai, por quê? porque é propagação de núcleos de instabilidades que são discretos muitas vezes eles passam sobre uma região mas não conseguem pegar a outra região vizinha entende? tudo isso se deve por conta da atuação de uma baixa pressão acoplada ao fluxo baruclínico nos níveis intermediários da atmosfera e a presença do jato de baixos níveis que vem lá da floresta amazônica que é responsável por transportar ar quente e úmido para a região aqui do setor sul do Brasil e isso acaba favorecendo um processo de retroalimentação e por consequência a gente tem essas nuvens convectivas que acabam predominando aqui sobre a nossa região como um todo então é uma atmosfera variada ou em outras palavras uma atmosfera volátil é provável que as outras regiões o tempo permaneça instável também da serra ao sul de Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul chuva, vai e volta, períodos de tempo seco e assim vai e as outras regiões do nordeste de Santa Catarina de hoje para amanhã até sexta sol e nuvens e pancadas bem isoladas e pelo menos para mim aqui até sexta-feira e até essas outras regiões que eu comentei até sexta-feira vai ficar nesse ritmo tá bom? uma atmosfera bem dinâmica e variada provável que nós tenhamos o domínio do tempo bom no fim de semana com sol, calor e temperatura elevada para os padrões para a época do ano onde as máximas podem atingir até o patamar dos 28, 30 graus no oeste, sul de Santa Catarina noroeste e norte do Rio Grande do Sul e sudoeste e boa parte do Paraná quando que volta a chover? no Rio Grande do Sul, tarde e noite do sábado já pode ter algumas pancadas e segunda, segunda, terça quem sabe até que em fase divisa com a fronteira com o Rio Grande do Sul entre Santa Catarina e o estado gaúcho do oeste ao sul quem sabe até o final do dia, noite e do domingo já pode ter alguma pancada não duvido não duvido, se essa frente acelerar um pouquinho já adianta, já adianta as instabilidades tá certo pessoal? então assim, o início da próxima semana as projeções já vem apontando uma condição de chuva trovoada, temporais e queda na temperatura essa queda na temperatura é mais acentuada no final da próxima semana lá pelo dia 25, 26 desculpa, 25, 26 não lá pelo dia 27, 28 então demora mais um pouquinho, tá? então é o final da próxima semana, beleza? eu vou estar mostrando aqui alguns mapas rapidamente então dá pra perceber que as instabilidades elas são bem mal distribuídas no oeste chove, áreas vizinhas não chove outras, formação de temporais áreas vizinhas não acontece nada então vai seguindo com esse ritmo então hoje segue com esse ritmo que eu comentei agora chuva entre o Rio Grande do Sul oeste ao sul de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná as outras regiões o tempo segue seco se tiver alguma chuva aí isolada amanhã a condição de chuva aumenta um pouco mais ela é um pouquinho mais generalizada ela consegue atingir mais cidades consegue atingir até mais cidades aqui do do Vale de Itajaí Norte mas ainda assim um outro ponto pode ter falhas aí sexta-feira também tem previsão de chuva nessas mesmas regiões sempre sudoeste, oeste, meio oeste, serra litoral sul e boa parte do Rio Grande do Sul com pancadas, com trovoadas passageiras seguidas de melhorias e aí o fim de semana o tempo é bom o sol predomina volta a chover na tarde e noite do domingo aqui no extremo sul quem sabe já de manhã cedo o extremo sul já de manhã cedo mas essas outras regiões da grande Porto Alegre até o norte é mais a tarde e a noite que pode ter pancadas se não adiantar se adiantar um pouquinho já vem de manhã tá bom pessoal e aqui na divisa com o Rio Grande do Sul até o sul do Santa Catarina é mais final do dia e noite quem sabe já tem alguma pancada então o domingo quem tá no Rio Grande do Sul já fique meio com o pé atrás porque já pode vir chuva mais cedo eu tô achando que vai vir chuva mais cedo já quem sabe madrugada amanhã já chove nesse setor aqui mais do extremo sul ao centro do Rio Grande do Sul e quem sabe mais pro final do dia e noite aqui do oeste ao sul de Santa Catarina alguma instabilidade mas isso aí a gente vai detalhando tá bom e aí a próxima semana lascou né porque daí tem chuva de novo trovoada e Deus o Selma não para mesmo a temperatura ela fica alta no fim de semana principalmente no sábado e no domingo e antes disso a temperatura é agradável hoje 23, 24 graus no norte do Paraná é 28, 30 mesma situação amanhã sexta e aí fim de semana esquenta daí a próxima semana é agradável e volta a esfriar lá no dia até tem assim uma queda na temperatura no dia 25 no início da próxima semana até tem ó as mínimas elas ficam mais baixas no início da próxima semana mas o frio mesmo é só lá pelo dia 27, 28 que aí volta a esfriar mesmo mas nada assim também relevante né é a primeira massa de ar frio que vai estar entrando eu tenho um convite pra estar fazendo pras pessoas aí que moram no município de descanso descanso ao município que fica aqui no extremo oeste de Santa Catarina tá é eu vou estar fazendo uma palestra sexta-feira às 19 horas é no clube no clube SAD clube SAD tá então dia 21 sexta-feira às 19 horas no clube SAD eu vou estar fazendo uma palestra que envolve a parte de previsão climática corredor de tornados que é aqui na nossa região aqui do oeste de Santa Catarina também explicando aí o porquê que isso acontece e também o que motivou toda essa enchente no Rio Grande do Sul então quem tiver interesse ou mora no município próximo aí a compareça ali acho que vai ser uma uma oportunidade interessante para vocês terem aí esse essa esse contato mais pessoal com o meteorologista porque cara aqui na nossa região é tem uma demanda grande de pessoas que precisam de informações né precisam ter um conhecimento um pouco mais técnico na parte aí da da meteorologia para estar aplicando aí na agricultura e também para estar se prevenindo desses eventos eventos extremos que acontecem aqui na nossa região tá bom mas isso a gente vai estar detalhando bem na palestra então quem tiver interesse descanso município de descanso aqui pertinho aqui de São Miguel do Oeste Guaraciaba local aí que realmente é corredor de tempo severo assim como aqui na região de Guatambu também Chapecó Chaxim beleza pessoal um abraço para todos aí tudo de bom e até logo mais valeu